Matemática, simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí no vestibular da FUVEST, a questão de número 90, que aborda o tema função logarítmica. Essa é a última questão dessa prova e é uma questão muito interessante. Se você não assistiu aos demais, é só clicar aí na playlist e assistir, ok? No plano cartesiano, os pontos de coordenadas 3 e 2 e 5 e 4 pertencem ao gráfico da função dada por y igual logaritmo na base 2 de ax mais b. O valor de a mais b é quanto? Então, aqui nesse vídeo, eu vou estar te possibilitando adquirir várias habilidades. A primeira delas é trabalhar com logaritmo. Veja, quando eu tenho aqui as coordenadas desse ponto, eu tenho que ter claro que esse primeiro valor se refere ao x e o segundo valor se refere ao y. Então, eu venho aqui nesse logaritmo e substituo o x por 3 e o y por 2. Então, aqui onde era y, agora vai ser 2, porque aqui o x é 3, o y é 2. Logaritmo na base 2 de ax. Se o x vale 3, a vezes 3, 3a mais b. E aqui eu vou só trocar de lado, né? Para ir organizando logaritmo na base 2 de 3a mais b igual a 2. Eu tenho até um macetinho para se resolver logaritmo. Ouça aí a musiquinha. É, com o giro resolve-se o logaritmo. Então, girando aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Girando aqui, vai dar 3a mais b. Então, eu já tenho uma equação do primeiro grau. Agora, eu vou usar essas coordenadas e achar mais uma para montar um sisteminha. 5 vai no lugar do x. 4 vai no lugar do y. Então, eu vou ter aqui, no lugar que era y, agora vai ser 4. No lugar que era ax, vai ser 5a, porque o x vale 5. Então, logaritmo na base 2 de 5a mais b. E, com o giro, resolve-se um logaritmo. 2 elevado à quarta potência. E isso é igual, girando aqui, 5a mais b. 2 elevado à quarta potência é 16. Então, 16 igual 5a mais b. Agora, eu vou montar um sisteminha de equações de primeiro grau. na busca de eliminar uma dessas letras para eu achar o valor da outra. Se eu multiplicar essa equação por menos 1, esse b vira menos b e cancela esse. Então, vamos que vamos. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 1 vezes 3a, menos 3a. Menos 1 vezes b, menos b. Veja que agora eu posso cancelar aqui. 16 menos 4, 12. 5a menos 3a, 2a. E b cancela b negativo. Se 2a vale 12, é porque cada a vale 6, não é verdade? Aí, eu volto com esse 6 em qualquer uma das equações. E, utilizando ele, eu acho o valor do b. Então, 16. 5 vezes a é 5 vezes 6, mais b. 16, 5 vezes 6, 30. Eu trouxe para antes da igualdade, ele veio negativo. 5 vezes 6, 30. Muda de lado, menos 30. 16 menos 30, menos 14. b igual menos 14. Então, agora eu posso voltar e responder a pergunta. Qual é o valor de a mais b? Então, é 6, que é o valor de a, menos 14, que é o valor de b. 6 menos 14, dá menos 8. A alternativa correta é a letra A. Como eu gosto muito de matemática, eu gosto de aprofundar, eu vou trazer para você o gráfico, porque aqui fala de gráfico, fala de plano cartesiano. Então, vamos lá. O gráfico é dado aqui pelo eixo x e o eixo y. Eu vou fazer a tabelinha aqui. Vou pegar primeiro para o valor de y, 0. Se eu substituir o y por 0 aqui, vai ficar aqui 0 igual ao logaritmo na base 2 de 6x menos 14, porque o A vale 6. Então, 6x menos 14. Aqui, só trocando de lugar, com o giro, resolve-se um logaritmo. 2 elevado a 0 é 1. 6x menos 14. Aí, eu trago o 14 para o primeiro membro. Ele vem positivo, dá 15 igual 6x. Se 6x vale 15, é porque cada x vale 2,5. 6 vezes 2,5 dá 15. Então, aqui, eu coloco para a ordenada 2,5. Então, vou lá e coloco esse ponto. Com essas coordenadas, vou lá e coloco o ponto no gráfico. 2,5 para o x, 0 para o y, porque está na altura 0. Agora, eu vou fazer mais um pontinho aí, usando a ordenada 2, porque vai dar um valor exato. 2 no lugar de y. Então, aqui fica 2 é igual ao logaritmo. Na base 2, de 6x menos 14. Passo 2 para o outro lado, só para organizar. E, com o giro, resolvo aqui, dá 4. Igual 6x menos 14. Trago 14. Ele vem positivo, junto com 4. Vira 18. 6x é igual a 18, porque cada x vale 3. 6 vezes 3 dá 18. Eu localizo esse ponto aí no gráfico. Ele parte do 3 do eixo x e chega no 2 do eixo y. Vou pôr mais um ponto aqui para dar uma fórmula melhor para o gráfico. Vou pôr aqui 4. Colocando o 4 no lugar do y, olha, substituí aqui, troco de lugar. Com o giro, resolve-se um logaritmo. 2 elevado à quarta potência, 16. Igual 6x menos 14. Trago 14, que junta com 16 e vira 30. 6x vale 30. 6 vezes 5 é que dá 30. Então, o x vale 5. Eu coloco aqui o 4 no lugar do y e o 5 no lugar do x. E também vou colocar meu ponto partindo do 5 no eixo do x, porque ele está na coluna do x, e subindo até a altura 4 no eixo do y. E aqui está o gráfico aí, lindo e maravilhoso para você, demonstrando que tudo que foi dito aqui faz sentido, porque a matemática é muito bonita, ela sempre faz sentido, ela precisa fazer sentido. Que bom que você assistiu a esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Apareça mais vezes por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal. Aqui eu estou sempre compartilhando conhecimentos matemáticos. Eu já tenho uma trajetória de 33 anos em sala de aula, e é possível verificar qual a forma mais simples de se fazer entender, de se adquirir as habilidades necessárias para que você domine a matemática e resolva aí os problemas que aparecem nas provas do Enem, dos vestibulares, ou até mesmo no seu dia-a-dia. Ok? A você, meu aluno, querido, meu querido amigo, eu quero falar. Acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar. Se você estudar, querentinho, lhe abre caminho, você vencerá. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Tchau!